Ai gente, não sei Ainda tô me acostumando com esse novo visual Eu sei que vocês curtiram muito, né? Eu subi muitas mensagens E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando Ué, que visual é esse? Por que que mudou? Gente, só tá chegando hoje aqui no meu canal Eu tinha um cabelão bem grandão, preto, bem preto E há muitos anos que eu já mantinha o cabelo assim E eu resolvi mudar, vou deixar o vídeo aqui da transformação Pra você assistir e ver essa mudança, tá? E a partir daí surgiu muitas dúvidas sobre essa mudança, né? E eu selecionei algumas perguntas que vocês me fizeram sobre essa mudança Eu vou responder agora no vídeo, tá? A primeira pergunta é por que que eu mudei, gente? Eu mudei, gente Porque realmente eu senti necessidade Impressionei muita gente Porque eu não comentei quase com ninguém Só comentei com os profissionais E com a Embeleze, né? Que sempre tá presente na minha vida Nos momentos de transformação E a primeira transformação que eu fiz com a Embeleze Vou deixar o vídeo aqui Foi muito marcante pra minha vida Mudou tudo, tudo, tudo na minha vida Mudou o profissional, o pessoal Mudou quando eu me revelei com o MaxTown, né? Vocês lembram? E agora eu senti necessidade novamente de mudar Isso é uma coisa da mulher, gente A questão, acho que, de idade também Então eu mudei por isso Porque eu senti essa necessidade de mudar E a Embeleze apoia muito isso, né? A transformação das mulheres Então eu fiquei muito feliz de poder fazer essa transformação Novamente com a Embeleze Aí muita gente também já é gancho com essa pergunta É, me falou Sobre a cor, né? Qual foi essa daqui que eu usei? Que é a personalidade loura mais arrasadora Então eu estou mais arrasadora Se prepare, Cecília, que eu estou arrasando E claro que onde os fios estavam descoloridos Pegou mais, gente Isso é normal, tá? E onde estava preto Só deu uma iluminada mesmo Aí muita gente me perguntou E você vai continuar usando essa tinta? Sim Aos poucos eu vou puxando mais mechas E em breve estarei totalmente arrasadora A segunda foi em relação com o que eu cortei É... Eu não pensava em cortar Se você me perguntasse isso Há um mês atrás Pra você ver como que mulher é Se fala assim Bora, vamos cortar o cabelo um mês atrás Não quero Eu gosto do meu cabelo Aí eu comecei a pensar na possibilidade de cortar E conheci, né? O pessoal que fez o meu corte E eu vi que eles trabalhavam com uma ONG Pra doação de fios Eles fazem um trabalho muito bacana Eu fui lá e mudei E escolhi esse corte E pra falar a verdade Dizem que cortar cabelo é caminho sem volta Uma outra pergunta também Que me fizeram muito É se eu me arrependi Gente, nem um pouco Aí a pergunta também Que muita gente fez é Estragou seu cabelo descolorir? Gente, não estragou Porque eu cuido muito do meu cabelo Vocês sabem que eu sempre estou fazendo resenha Testando novos produtos da Embeleze Então realmente não chegou a estragar A gente sente ele mais poroso Eu acho Que é a palavra certa Quando o cabelo que foi descolorido Mas no mesmo dia Eu já fiz um tratamento bacana Então não estragou meus fios Tá? Agora eu vou cuidar E é isso aí Aí agora tu me tá perguntando Como é que você tá mantendo o cabelo? Então Eu quis esse corte E eu quero usar ele bem lisinho assim Tá? Eu sempre gostei de cabelo liso E eu quero manter Eu vou fazer os cachinhos Só pra ver como que fica Com o corte Mas eu quero manter ele liso Então pra manter ele bem lisinho Eu escolhi uma família Da Embeleze Justamente Pra cabelo liso Na verdade eu já mostrei Usando, né? Essa família completa Pra cabelo liso E no dia que eu fiz A transformação E como eu disse Fez toda a diferença aí Nos meus fios, tá? Mas eu vou relembrar aqui pra vocês Qual foi a família que eu usei no dia E tô usando até hoje, tá? É a família Novex Divino, liso, milagroso É uma família Que foi criada pela Embeleze Pensando em tudo Que nós lisas queremos O que a gente quer? A gente quer cabelo liso A gente quer cabelo leve Soltinho assim E a gente quer cabelo sem frizz, né gente? Porque frizz Não fica legal no cabelo liso E nem no cabelo, né? A mulherada não gosta de frizz São três componentes A família que trazem Tudo que nós lisas queremos Um liso perfeito Sem ficar pesado, tá? Nessa família Temos o shampoo Vitay Divino, liso, milagroso Que é o shampoo hidratante Que é característica do Vitay, né gente? Esse aqui é liberado, tá? E toda a família Conta com capim santo e gengibre Ele traz uma purificação Pro seu cabelo Pro couro cabeludo Eu amei demais Então Esse aqui é o primeiro membro Da família Aí também tem o segundo membro Que é a minha paixão Que é Novex Que eu sou apaixonada por Novex Esse aqui é de 400 gramas E ele também É liberado Tem o gengibre O capim santo Regenera os fios Traz brilho Maciez E trata do cabelo liso Tá? É o mesmo esquema De todo Novex Três minutinhos nos fios Já faz toda a diferença Cabelo já sai Desmaiado Bem liso Bem bonito E vocês vão se apaixonar Por esse aqui Tenho certeza E o terceiro membro Da família É esse spray aqui Que eu tô apaixonada Gente É um Levin Ele é pra proteger Do secador Da chapinha Mas ele também Traz uma mega hidratação Sabe? É Não deixa seu cabelo Ressecado Ele é bem Bem bolinho Como se fosse uma aguinha mesmo E ele traz muito brilho Ele ajuda também Na combate do frizz Pontas duplas Deixa um perfume Maravilhoso no cabelo Quando eu usei lá no salão Todo mundo comentou Nossa que perfume maravilhoso É aqui do meu spray Levin Que agora eu tô apaixonada Olha já tá bem menos Que a metade Como eu disse Toda família tem Capim santo E gengibre Vocês vão sentir O poder de regeneração De purificação Desses produtos No seu cabelo Você vai ver E toda família Novex Divino liso Milagroso Tá te esperando No e-commerce Que é a loja virtual Da Embeleze Embeleze.com Vou deixar aqui embaixo Você clica Vai lá procurar Esse lançamento E se você quer Um cabelo liso Divino Assim pra arrasar Vai lá Adquirir o seu E me marca Gente Quando vocês comparem Os produtos da Embeleze Testarem Me marca Porque eu quero ver Tá bom? Não esquece não Outra coisa Eu quero convidar vocês também Pra conhecer o canal da Embeleze Embeleze tem um canal incrível Tem tanta resenha gente E de vez em quando Eu apareço por lá Eu fico muito honrada Muito feliz Tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo Um grande beijo E obrigado a todo mundo Que tá mandando mensagem Pra mim Que tá curtindo Meu novo visual Tô muito feliz Realmente uma nova fase Como eu disse A primeira vez que eu me revelei Que mais muita coisa mudou E eu tô esperando Muitas coisas boas A partir dessa mudança Tá bom? Beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho